E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vai ser um vídeo diferente que a gente está acostumado a fazer Vai ser um daily vlog Um daily vlog de noite E a Larissa está ali atrás Na cadeirinha dela Então assim, que dia foi hoje? Dia 11? Mas dia 11 geralmente o dinheiro já não está muito bom Aquelas coisas, a maioria já foi toda embora Então você tem que procurar Algum lugar barato para comer Então hoje a gente vai comer no McDonald's Calma aí, é assim A gente vai comer no McDonald's Ah Marcelo, o McDonald's é caro Sim, o McDonald's é caro Mas assim, a gente vai precisar no Drive-Thru E como todo lugar, o McDonald's tem suas promoções E cada dia é uma promoção de só o lanche por R$8,00 eu acho E hoje é o dia do Big Mac Então eu acho que o Big Mac é o melhor lanche que o McDonald's tem Então a gente vai lá E eu vou mostrar para vocês o cardápio que eles têm do lanche de todo dia Assim, o que eu acho que é o maior é o Big Mac E acho que é nesse valor, R$8,00 mesmo Então vamos comigo então Chegando lá eu mostro para vocês o cardápio e o valor E depois, a Larissa já falando lá Uau, olha aqui, a gente está indo para esse lugar E depois a gente anda Aí depois a gente mostra tudo, pessoal Isso Então chegando lá, eu vou mostrar para vocês o cardápio Porque assim, você nem precisa entrar lá dentro E também vai aparecer aí eu fazendo o pedido E mostrando no total para vocês verem que isso é verdade, tá? Então a gente já viu aqui, a gente está, agora a gente vai quase no lanche, pessoal Quase Mas a gente vai mostrar tudinho o lanche Tem vários lanches Então vamos com a gente Daqui a pouco a gente volta Essa música é muito legal E quando chegar lá Quando chegar lá, a gente vai mostrar tudo para vocês Então a gente já volta Então, pessoal, a gente já chegou E a gente vai mostrar tudo para vocês, tá? Então clique no like E bora lá A gente já está aqui Já está vindo Aqui na minha parte Olha lá o Mc Donald E é aqui A gente vai mostrar tudo de dentro, pessoal De fora é onde pode pegar sorvete De dentro tem brinquedo e tem escorregador Então esse é o mercado E é aqui Do lado do mercado Vem Mc Donalds Feliz Então a gente já está Indo lá Então a gente já chegou Tá quase E a gente já chegou, pessoal Já chegou Olha ele Então aí vocês estão vendo É o preço de R$8,50 Aí cada um é um dia É o da Copenhague Ali, ó Mc Flour Ali também Só que eu nem sei quem que é Ah, é R$8,50 Também Pessoal Olha ali Mostra ali Muito bom Olha a gente Olá, boa noite Gostaria de levar a oferta Do grupo do Big Face? Não, eu vou querer Dois Dois Big Mac Que hoje é R$8,50 Cada um, né? É só o lanche? É só o lanche Gostaria de acrescentar Um Grig Em algum Big Mac? Não, não Não quero Tá, então são dois Bigs Só o lanche Sim E eu queria um Daquele sorvete novo McFlurry Da Copenhague Gostaria de ficar o dentro Um real a mais? Não Também não Aqui, ó A gente já pegou O novo McFlurry Da Copenhague Olha como é que ele é bonito Dá pra ver aí É R$8,50 E ele Aí os dois lanches Também saiu R$8,50 Cada um Saiu R$25 e pouco Então como vocês viram A mulher Ela não colocou na tela Geralmente ela coloca na tela O valor Mas o valor total Deu R$25 e pouquinho R$8,50 Cada coisa que eu pedi Dois Big Macs Que hoje é quarta-feira É o Big Mac Que é de promoção E o McFlurry Da Copenhague Novo Que é aquele sorvete novo Então assim Eu não quis pedir O que ela falou lá Nem lembro o lanche lá E também não quis pedir R$1 a calda esse Mas por quê? Porque assim Eu já pedi calda extra Por causa de R$1 Eu sei R$1 é pouco assim É pouca coisa Mas não vem calda extra Então assim Depende da mão Da pessoa que tá fazendo Então por isso que eu não pedi Então essa é uma dica Muito boa Pra mim Nunca compensou Pedir Olha o ônibus Pra mim Nunca compensou Pedir calda extra Porque nunca vem Sempre vem a mesma coisa Eu já fiz o teste Já pedi com calda extra E o mesmo sorvete Sem calda extra E é a mesma coisa Então esse aí É só Sei lá Pra mim não funcionou Espero que vocês tenham gostado Do vídeo O vídeo O vídeo de hoje Foi esse Queria passar pra vocês A promoção que tá tendo No McDonald's Pra assim Vocês tem uma visão geral Que também pode chegar no McDonald's E pedir um lanche Do dia Que é R$8,50 Não pedir todos Você pedir batata E coca Fica caro mesmo Se você sentar lá Você vai querer pedir outras coisas Fica caro Mas assim Passando o drive-thru Pega o que você quer Se ela começar a te falar Um monte de coisa Ah, você quer? Você quer? Fala não Só pega É você que vai pagar mesmo Então E é muito gostoso A gente Todo mundo aqui gosta E assim Se gostarem desse tipo de vídeo Se inscrevam Comentem Fiquem gostei Compartilhem com seus amigos Tá? Beleza? Valeu Até a próxima Tchau Pessoal Aqui Foi Betinho Tchau